Olá, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui embaixo mesmo, olha, inscreva-se aí no Wellington Gonçalves Brasileiro, receba um pouquinho de tudo porque a vida é um pouquinho de tudo, tá? Se você gosta de política, por aqui a gente comenta. Se você gosta de futebol, por aqui a gente traz também comentários sobre isso, cinema também, enfim, informações gerais, literatura, olha aí, vem chegando, acione o sininho para que todas as vezes que eu lance um novo vídeo, você esteja então aí informado a respeito do novo conteúdo. Vamos falar sobre filme novamente, é o filme de tela quente de hoje, o filme dessa nossa segunda-feira, dia 14 de dezembro 2020. A Globo Escalou, um dos filmes mais aguardados para a TV aberta, um filme que chegou a ganhar quatro estatuetas no Oscar. Eu tô falando do filme que conta a história, ou que pretende contar a história de um dos maiores vocalistas, uma das maiores figuras do show business, no caso aqui, mundial pop business, enfim, de tudo. Eu tô falando do Fred Mercury e o filme se chama Bohemian Rhapsody. Pois bem, esse filme, Bohemian Rhapsody, conta a história de Fred Mercury e da relação dele, pelo menos um pouco dessa relação que ele tem com a banda. Como você sabe, o Fred Mercury, integrante, vocalista da banda Queen, um dos principais nomes da música no mundo inteiro, Queen despontou nas paradas de sucesso. Fred Mercury aparecia como um líder natural da banda, dono de um talento imensurável. Chegou a cantar com o Monserrat Caballet também, enfim, fez várias participações. Há quem diga também que ele chegou a trabalhar em músicas com o Michael Jackson, também na época do auge. Mas é verdade também que nem só de grande sucesso vive os gênios, os grandes artistas, aqueles que ficam marcados para a história. Teve uma vida bem conturbada o Fred Mercury e esse filme, Bohemian Rhapsody, vem justamente para trazer um pouco dessa biografia desse artista fantástico, em paralelo também com a história da banda Queen. Pois bem, gente, olha, o filme de hoje é um filme, como eu disse, ganhou quatro Oscars. Um, uma dessas estatuetas aí foi para o Malek, né, que é justamente o Ham Malek quem interpreta o Fred Mercury lá na história. Mas olha, não era para ser o Ham Malek não, viu? Na verdade, chamaram primeiro o Baron Cohen, né, o Sacha Baron Cohen foi chamado primeiro para fazer esse filme aí. Mas olha, em 2010 o filme começou a ser desenvolvido, quando chegou em 2013 o Sacha falou o seguinte, olha, eu tô caindo fora, né? E aí esse problema, mesmo que o Sacha caísse fora, tem a ver com o lado mais conceitual da visão sobre o próprio Fred Mercury. O Sacha ia interpretar o Fred Mercury tem uma visão diferente, ou seja, uma questão criativa mesmo e uma questão de ponto de vista de filosofia a respeito da obra e da vida do Fred Mercury. Então ele declinou, né, não ficou com o papel, né, acabou saindo, né, do projeto e aí chamaram o Ham Malek que nesse filme arrasa nos trejeitos, nas formas, né, claro que tem uma questão técnica ou outra, principalmente no momento em que ele busca fazer você acreditar que a voz está saindo, que aquela interpretação é uma interpretação semelhante ao Fred Mercury. Há quem diga também que ele, na verdade, tentou copiar, fazer uma cópia descarada. Na verdade, o ator, o grande ator, qual a função dele? É interpretar. A palavra ator é outro, ou seja, ele precisa ser o outro, né? E aqui o Rem Malek entrega muito bem no ator que ganhou o Oscar de melhor ator lá em 2018 por Bohemian Rhapsody. Bem, gente, é o seguinte, né, quem estava à frente desse filme lá em 2013 ainda, quando ele estava em produção, era o Bryan Singer, mas o Bryan Singer andava faltando, pelo que parece que falava, né, os burburinhos, faltando, a empresa entendia que essas faltas estavam prejudicando o filme, poderia aumentar o orçamento também do filme, né, acabou demitindo o Bryan Singer. Quem veio para o lugar dele, né, pois é, foi o Dexter Fletcher, né, que acabou assumindo. E depois, evidentemente, né, esse filme foi filmado em Londres também, né, teve toda aquela relação da carreira com o grande show que a banda Queen fez, no final das contas, essa relação envolvendo drogas e também um pouquinho do lado, voltado para a sexualidade do Fred Mercury, não foram tocados de maneira tão profunda, então muitas pessoas chegaram a fazer a crítica em relação a isso também, porque não dá para você contar a biografia de um personagem tão marcante quanto o Fred Mercury e deixar alguns outros assuntos bem fortes, pesados, densos, era assim que o Fred Mercury era denso demais, né, esses assuntos deixados de lado. Mas, de qualquer maneira, ganhou o público, o filme custou algo em torno de 50 milhões de dólares e arrecadou mais de 900 milhões de dólares. Olha aí a quantidade de dinheiro, né? Pois é, esse filme que vai estar passando hoje na tela quente logo depois da novela das nove e eu estou fazendo esse convite para você. Quer aprender um pouquinho, entender um pouquinho ou pelo menos ser apresentado um pouco do universo do Fred Mercury da banda Queen, Bohemia Rhapsody, filme hoje, logo depois da novela A Força do Querer, em tela quente. Tá aí o meu convite, tá feito. Não se inscreveu ainda? Inscreva-se e também aciona o sininho. Até a próxima! A Força do Querer, em telaio 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 A Obrigado.